Oi pessoal, boa noite. Gente, resolvi já começar aqui porque o seu Gabriel ainda não parou de trabalhar. Não sei que horas ele vai parar ali, então eu já vim aqui porque eu não gosto de atrasar muito não. Mas ele terminando ali, ele vem pra cá aqui conversar com a gente, tá bom? Não se preocupem, ele tá ali no quarto do lado, mas ele tá em reunião ainda. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Hoje eu vou seguir nessa ilustração, deixa eu ver aqui. Lani, tudo bom Lani? Bianquinha. Bianquinha, obrigada pela divulgação lá no Insta. A Mi também me ajudou, a Ali Coloridos. Obrigada, viu meninas? Vivian Camimura aqui com a gente, Bruna Clementino, Yasmini Mansur. Boa noite, primeira vez ao vivo. Que legal, Yasmini. Seja bem-vindo aqui no nosso ao vivo, então. A gente tá aqui toda segunda, quarta, sexta e sábado às 20 horas. Terça e quinta, 22 horas. E aos sábados, às 18 horas, tá? Natália Prantes aqui com a gente. Marcinha. Boa noite, casal. Voltei de férias. Ai, que legal. Como é que foi de férias? Tudo bem? Cíntia Sayuri. Cíntia, a gente tava batendo papinho lá no direct agora há pouco, né, Cíntia? Denise Miller aqui com a gente, Renata Borges, Cris Bota Desenhos, Rosana Nascimento, Raianinha chegando aqui com a gente, Beatriz Brassroto, boa noite. Fabiane Lucarini, desculpa, Fabiane Lucarini, boa noite. Leif aqui com a gente, Adia, tudo bom, Adia? Cláudia Diniz, que legal, Carol Teles, Ledo Vale aqui também, gente. Bom, eu vou aqui, então, começando, gente. Já sigo lendo, daqui a pouco o Gabi vem pra cá também. E eu vou, então, seguir nessa ilustração, que é uma ilustração gratuita da Tatiana Bogema, a mesma ilustradora do Nice Little Town, que a gente adora também, né? Eu tenho só um livrinho dela, gente. Eu vou ter que pegar outros, aqueles que tem os ratinhos, sabe? Que eu acho muito fofo. Muito, muito fofo mesmo. E vou seguir aqui, de acordo com a sugestão de vocês, com... É... Faber Castell. O E, meu Deus, Super Soft, né? Agora que eu me lembrei, gente, que tá faltando iluminação aqui. Tô vendo vocês aqui. Agora eu me dei conta, deixa eu dar uma ajeitada. Pronto. Tá, então eu vou seguir aqui com o Faber Super Soft. Nós, no primeiro encontro, já pintamos essas abobrinhas aqui, né? Aboborazinhas. Eu vou seguir mais um pouco, então, gente. Eu acho que eu vou passar aqui pra esse tronco. O que vocês acham? As folhas e depois a gente vai pro mais legal, que eu acho que vai ser pintar esse duende aqui, gente. Deixa eu pegar aqui uma cor. Que cor é essa aqui? Areia. Pode ser o areia. Essa outra aqui, o marrom. Será que com essas duas eu consigo? Areia marrom, peguei o ocre queimado, gente. Vamos ver se dá certo com essas aqui, ó. Areia marrom ocre queimado. Várias pessoas me pediram o link onde estão essas etiquetinhas. Eu passei tanto a tabela original da Faber Castell, quanto esse arquivo que nós fizemos. Tá no vídeo anterior. Mas se alguém quiser, deixa aqui nos comentários que a gente responde com o link pra vocês baixarem e etiquetar aqui os lápis de vocês, gente. Mas eu aconselho vocês fazerem isso logo que compra a caixinha, assim, sabe? Porque eu mesma já tinha mexido horrores nos meus lápis e depois eu passei um trabalhinho pra conseguir achar a numeração certa. Tive que ir fazendo comparativo com lápis de cor escolar pra achar principalmente alguns azuis ali, sabe? Ali eu meio que me embananei. Mas é tranquilo de etiquetar, né? Então eu vou passando aqui, gente, o areia pra eu ver como é que fica. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Rosana Rubac, seja bem-vinda. Eliana Moura, Renata Bernardino, Carmen Zechini. Pessoal que vem chegando, vem deixando um like aqui pra gente, pra vocês não custar nada. Pra gente ajuda muitíssimo. Fabiana Samelo aqui também. Marcela, Miguel, Silvana Zelli, Danicita, Dona Josefina, Miriam e Banheiro. Consegui chegar numa live, que bom! Que bom, Miriam, que show! Marília Mesquita, Grazi Tonela, Carla Silva, Jana Jabal, Estúdio Sheila Vieira, Vitória Freitas, Maria do Carmo Antunes, Leila Ossi, Tatiana Monteiro, bastante gente por aqui. Boa noite, gente! Olha só, sabe o que eu gostaria de saber de vocês? Se tem alguém colorindo aqui essa ilustração também, tá? Me digam aí se vocês estão colorindo. Ai, gente, muito claro, já achei muito claro. Vou pegar o branco. Eu achei bonito o branco nesse papel, gente. Cheguei! E aí, meu filho? Desculpa, gente! Até agora em reunião, filho. Pior que tava. Aff, Maria! Eu fui começando aqui, Galo. Que eu não sabia que horas tu ia terminar. Não, Deus do livro, tá? Chega, 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 chega que eu tenho uma live. Desculpa eu fechar ali, mas é porque tu tava falando meio altinho no telefone. Desculpa. É que eu falo baixinho, né? E aí eu vim começando aqui, mas o pessoal já tá sabendo que tu tava em reunião, em trabalho. Deixa eu achar vocês por aqui. Cadê você, cadê vocês, cadê vocês? Deixa eu fazer só um pedacinho aqui, gente, pra ver como é que vai ficar. Passei então o branco. Deixa eu ver se eu consigo escurecer aqui. Chequei! Nossa, quanto comentário quando a gente é por aqui, pessoal! Tem, Gabi, tem gente nova aqui também no chat. Ai, que legal! Primeira vez que tá no ao vivo. Sejam bem-vindos na nossa família de colorir. Eu não sei onde é que tu parou de ler aqui, então... Ai, meu filho, oxe, Maria. Miriam Ayumi também, quero a tabela. Fernando Gazeta por aqui. Com Patrícia Ferraz, boa noite. Boa noite. Fabi B. Ávila, oiê! Tudo bom? Ediane Lopes. Eu quero a tabelinha, não peguei na última live. Isso, deixa... Mas tu deixou lá nos comentários, né? Isso, quem comentou no último vídeo, no vídeo de segunda-feira, eu já deixei o link pro pessoal. Se ainda faltou alguém, vocês podem ou voltar no vídeo de segunda-feira e encontrar nos comentários, ou deixa aqui embaixo, que daí que eu tiver um tempinho, eu posto o link aqui pra vocês. Agora mesmo eu tava passando pra Cintia lá no Instagram. Entendi. Colorindo junto por aqui também, é também de Simeão. Renata Borges também está colorindo com você. Vivian Caimura tá junto. Ai, eu perguntei se tem alguém pintando também. Ediane Lopes também, Cintia Sayuri também. A Lê do Vale tá por aqui. Yasmin Mansura, eu estou colorindo nesse papel, amando. Ah, eu também tô gostando, Yasmin, nesse craft, né? Crafts. Tá, gente, ó, então gostei da misturinha que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz, peraí. Passei o branco, passei um pouquinho de branco. E aí, por cima, dá pra gente passar esse ocre queimado em cima do branco. Olha, vai ficar mais vivo. Deixa eu ver, eu vou fazer um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Vou passar o branco. Dá pra ver aí, Gabi? Dá, nossa, parece uma tinta. E agora eu vou passar o ocre queimado por cima. E aqui eu vou passar sem o branco. Olha como dá a diferença. Nossa, que diferença gigante. O branco, ele vai ressaltar bem aqui, ó. Sim. Então eu vou passar o branco, gente. Depois eu passo o ocre queimado, que é um marronzinho claro. E dá pra gente ir também com o marrom aqui, olha. Só pra fazer mais uma sombrinha aqui ao redor, tá vendo? Um bom. Esse galo vai ficar bem vivo, porque se a gente for direto no craft, olha ali como fica meio... Fica mais escurinho, né? Que mochinho. Esse lápis branco parece uma tinta branca. Leia, a mídia tá por aqui. Bibi Santos também. Bem, Beatriz Brasoroto. Nova por aqui e no Mundo de Coloridos. Amando. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda. Eu acabei de ler. Bem-vinda, Beatriz. Comentário dela. É, eu tô lendo também. Marcela Miguel. E a ilustração? Eu quero. A ilustração está... Tem, tá na comunidade. Na comunidade, né? Tem uma aba aqui. E também está lá no Facebook da... Tatiana Bogema, que ela tá comemorando dois mil seguidores, eu acho. É que eu nunca sei como fala. Seguidores. Seguidores é... Não, seguidores é no Insta, né? Lá no Facebook também é. É? Se não se inscreve no canal, acho que é. Se não se inscreve no grupo. E ela fez essa ilustração gratuita, sabe? Eu achei bem bonita. Foi a Rê que indicou. E aí eu fui lá dar uma bisoiada. Gostei. E aí já resolvi pintar. Legal. Fabiana, sabe? Ela tá fazendo junto. Leia, mídia. Eu cheguei! Gabriel e Carol. Oi, Leia. Aline Silva Boa Noite. A Ramon e Curita Pintando Junto. Cintia Sayuri. Carol, posso mandar o arquivo da tabela do grupo do Zap? Pode. Pode sim. Pode sim. É pra distribuir pra todo mundo. Tu corrigiu aquele vermelho? Não. Gabi, porque daí tem que entrar na tabela do Excel, arrumar lá no Excel, salvar de novo, colocar no arquivo de novo. Por isso que eu... Então é só falar pro pessoal que o 399 é o preto e o que tá com preto é o vermelho. É, o vermelho tá com problema lá, que é 321. Que a fábrica é o seu sacaninho, gente, inclusive. Mas depois a gente ajeita isso pra... Se não, só pro pessoal que tá fazendo agora. Aham. Né, pro pessoal não... Como eu não tive tempo de resolver isso, Gabi? Eu já fui logo distribuir o que a gente tem, entendeu? Ótimo. Mas só pra informar o pessoal, pro pessoal corrigir. Noemi Cheira, que papel é esse? Menina, é papel craft. Ah, Gabi. Usa a pele 180 gramas craft. Isso aí. Se vocês quiserem ver a cara do pacote, a gente já pega ali, que ficou no móvelzinho aqui do lado. Lênia, a gente também tá pintando junto no papel branco. Marcia Bressani, oi todo mundo. Daqui a pouco eu volto. Oi, tá bom. Jana Jabaleta, por aqui. Lani Cordeiro, boa noite de novo. Que eu saí no quarto e não vi. Opa. Boa noite. Denise Gomes Machado, boa noite. Gabriel, também estão pintando junto com a Carol. Opa. Boa. Noemi Cheira, perguntando a gramatura, eu já falei agora, 180 gramas. 180. Mireia Mayumi, esse lápis fica ótimo nesse papel craft. Adorei, Carol. Também gostei. Foi sugestão do pessoal aqui na segunda-feira. Eu gostei também. Marcia Ferreira, boa noite. Sou nova aqui no canal. Amando, estou colorindo. Estou colorindo aqui. Tentando. Tá conseguindo, mulher. Ó, o mais importante é a gente se divertir, tá? Eu sei que muitos ficam com essa ansiedade de querer fazer um desenho realista logo de cara e cheio de detalhes e tudo mais. Mas o mais legal, o mais importante é a gente usar isso aqui como nossa válvula de escape pra gente, assim, esparecer um pouco a cabeça. E aos poucos a gente vai melhorando, aos poucos a gente vai aprendendo mais e mais dicas, né? Uma caminhada contínua, né? Mas o mais legal é a gente fazer umas amizades boas, interagir com a turma, ver o que o pessoal tá colorindo, conhecer novos materiais. Então, isso, assim, que eu, assim, aprecio nesse nosso meio de colorir, sabe, gente? É isso aí. Tá por aqui, Gisele Rego chegou por aqui também e falou que o YouTube não avisou. Que saco, né? O YouTube de vez em quando sacaneia, gente. Rayana Souza, Carol, e aquela novidade da papelaria com corseiros na live? Menina, quem que falou isso? A Rayana Souza. Ah, sim, eu te dei oi, né? Ô, Ray, tu tem outro nome lá, né, fi? Agora que eu me dei conta. Tem outro nome? É complicado, assim, a situação, né? Af, Maria, vocês vão me enlouquecer. Eu dei mesmo oi pra uma raia. Eu não tinha associado que a Raia de lá é a Raianinha daqui, Af. Mulher, que loucura, né? A gente tava lá no Malabriga. Nem te conto. Tava eu, tava a Raianinha, tava a Marimarita. A gente tava lá. Tavam pagando papo. Não, a gente tava lá bisgatando umas novidades que a gente já precisa. Eu já tava lá fazendo uma bagunça, Malabriga. Pra variar. Janete Lima tá por aqui também. Débora Andrade. Oi, boa noite. Hoje eu consegui chegar a tempo. Que bom, Débora. Que bom, Débora. Marcelo Miguel já falou que vai imprimir o desenho. Tem uns espinhozinhos nesse daqui. Viu, gente? Colocando o branco por baixo, como fica legal. Então, ó, passei aqui o branco, né? Aí eu passo esse ocre queimado por cima. Ah, eu vou com o marrom na bordinha aqui, ó, Gabi. Pra dar um destaquezinho aqui na bordinha. Entendi. Fazer um contorninho. Isso. A Vera Rocha tá por aqui também. Boa noite. Erica H. Danicita. Carol, adivinha o que eu estou pintando. Danicita. Deixa eu ver. Danicita. Tem duas opções. Ela tá pintando alguma coisa do clubinho, eu acho. Eu acho que ela tem duas opções. Ou o morango, ou os gatinhos de baratim. Não acredito. Eu acho. Eu acho. Só acho. Ai, o que será que ela tá pintando? Conta aí pra gente, filha. Vivian Camimura. Pior que não sei o que fazer nas árvores. Já imprimi no papel branco. Tô há meia hora olhando aqui por exemplo. A árvore? Mas aí tu não precisa nem passar o branco como a gente tá passando. Faz o seguinte, mulher. Pinta de verde, que nem eu faço. Né? Não, mas é esse aqui que ela tá falando. Acho que é. Porque aqui é só um galhozinho. Eu nem vou fazer tudo, gente. Porque eu já quero pintar umas folhas aqui. A Odete, vocês, tá na moita. Lá no processo de fazer a filha dormir pra ver a live do clubinho. O Odete. Ah, é. Daqui a pouco mais tem clubinho. Noemi Cheida. Eu quero ver a cara do plástico. Eu vou pegar o plástico. Tá bom. Continua lendo aí quando eu pego o plástico. Deixa eu ver. Gabriel acertou. Tô colorindo os galhos. Menina, não acredito. Tô falando. Meu Deus, mulher. Tu tá fazendo pra vender. Tu virou uma fábrica de... É uma produção do desenho, gente. É porque a Dani tá pintando esse desenho pela terceira ou quarta vez. Já o mesmo. Não, a quarta vez faz tela porque eu não quero a sua. É esse aqui, gente. Que eu tô usando. É o Usapel. Deixa eu virar aqui que é melhor. Que aqui desse lado tem, ó. A4. Tem escrito que é o menor custo. E esse aqui é na gramatura 180. Aqui, ó. 180 gramas. 50 folhas. Tá vendo? Eu até postei na comunidade aqui esses dias. Né? Pra quem gosta de comprar pela Amazon. Seguindo, vou fazer mais um pedacinho do galho aqui, gente. Já quero passar por umas folhas. Boa noite, Marcia Leal. Tudo bom? Esse é o melhor hobby. Vocês são demais. Maratonando o canal. Desestressa demais, gente. Eu fico super curiosa pra saber qual a profissão de vocês. Qual a profissão de vocês, Gab? Quer dizer tua? De vocês aí. Luna, agora eu vou falar de vocês. Eu sou engenheiro e a Carol é estaticista. Ou bacharel em estatística. A Gabriela sempre fala assim. Só que daí as pessoas pensam que eu sou... Que eu trabalho com maquiagem. Mas não, gente. Eu trabalho com... Não é estaticista, é estaticista. Números, gráficos, análise e estatística. Isso. Esse mesmo pacote de papel craft tem na Amazon. E lembrem de comprar pelo link da lojinha. Obrigada, Vivi. É isso aí. Lembrem de comprar pelo nosso link, pessoal. Que vocês nos ajudam porque a gente ganha comissão, sabe? A gente nunca viu a cara do dinheiro. Não. Por enquanto, a Amazon... Mas eu acho que num futuro aí a gente recebe alguma coisa. Se Deus quiser tudo certo. Mas o pessoal tem colaborado bastante, assim, né? Lembrando de passar pelos nossos links quando vão comprar na Amazon, né, gente? Sabe o que é pior? Eu vou terminar primeiro que você, Carol. Nossa, Dani, é verdade que o meu não acabei até hoje, tu acredita, gente? O desenho dos gatinhos da Canoquinha, da Canoco Eguza. O meu ficou com aquele... Tem um pedacinho inacabado lá ainda, gente. Na moita, salvando fotos de hortências pra me inspirar num colorido legal ali. Ah, é falar nisso, Gabi. Eu salvei umas fotos pra me inspirar pra um colorido também do clubinho. A gente tinha que colocar ali depois. Ah, ótimo, com certeza. Depois a gente arruma. É. Boa noite, Carlos Augusto. Tudo bom? Yasmini tá dizendo... Pois é, é só clicar e pronto, né? E clicar aonde, Yasmini? Me diga aí, fia, o que que tu precisa clicar? Pra ir pra Amazon? Pra ir pra Amazon tem os links aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Nós temos a lojinha virtual, que é www.papelariadacarol.com.br Que são links pra Amazon, né? Mas aí tem muita gente que reclama porque ele custa abrir. E é verdade. Dependendo do... Da internet ou do aparelho, ele custa abrir mesmo. A gente já teve essa experiência. Então a gente deixou os links aqui pra ir passar direto pra Amazon, entendeu? Sem ter que ir pela lojinha. Eu gosto de colorir, a Rosana tá dizendo. Rosana, se tu gostes de conversar também, fia, tu tá no lugar certo, hein? Porque a gente adora um papo, mulher do céu. A gente adora um papo. Pessoal que vem chegando, não se esqueça de deixar um like aqui pra gente. Porque pra gente ajuda muitíssimo. E pra vocês não custa nadinha. E com vocês tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Carlos. Graças a Deus. Carlos Augusto Alves da Silva. Quanto tempo, meu caro. Todo mundo chega aqui e eu falo assim, né? Quanto tempo, meu caro, é? Mas tu fala assim até com os teus amigos também. Pois é. Ana Souza, gente, quem tem o Prime, tô aceitando o papo grafite de presente. E as minhas mansuras, entendi. Mas aí quando a gente compra, não aparece nada que comprei pelo seu link. Pra gente não. Não. Mas acho que pro pessoal também não, né? Não. Não, não aparece nada não. É só um modo de você acessar lá e clicar. Só isso. É. CBF333 chegando e deixando um like. Natália Paula, primeira vez que consigo participar ao vivo. Mas sempre acompanho o seu trabalho. E me inspiro bastante em seus coloridos. Ai, que legal, mulher. Me marca no Insta se tu tiver. Com publicação alguma coisa, né? É, quando tu pintar assim, me marca. Que eu adoro ver as publicações de vocês. Ah, adoro. Lireira Priscila, prontinho. Agora sou toda da live. Terminamos de jantar e a luz vai ficar entre uma live e outra. Tá bom. Boa. Maria do Carmo, Nascimento do Basto, chegando por aqui. Leia em mídia. Carol. Gabriel. Oi, filha. Pergunta pra Carol. Como vamos fazer? O quê? Quem está colorindo na folha branca, esse galho? Mas aí, menina, se tu tá na folha blanca. Blanca? Blanca tá mais fácil ainda, porque tu não tem o trabalho de passar o branco por baixo. Tu passa direto um marronzinho claro. No caso aqui, o ocre queimado, que eu usei, né? Eu tô usando o ocre queimado. Pinta tudo de ocre queimado. Porque se eu pintar de ocre queimado aqui, Leia, olha como vai ficar sem graça. Tá vendo? Não aparece nada. Por isso que eu tô passando o branco por baixo. Pra dar um destaquezinho. Entendeu? Aí tu passa o ocre e depois com o marronzinho mais escuro, eu tô contornando aqui pra dar mais destaque e volume. Entendeu esse filme? Eita, a Miriam tá assistindo a gente da TV. Ai, mulher. Tô bonita, tô bonita. Deixa eu ver minhas unhas aqui. Tá tudo certo. Parece até a célula do meu dedo na TV. Isso, Rosana. Ele dá uma enceradinha, sim. Eu também tive dificuldade com esse lápis no início, tá? Tive dificuldade. O primeiro desenho que eu fiz foi até agora aqui, durante a quarentena. O desenho que eu fiz no livro. E aí no início, eu lembro que na época eu fazia algumas lives de manhã. Lembra, pessoal? Não sei se tem alguém aqui que assistia as lives de manhã. Sim. E aí eu lembro que eu falava, gente, tá difícil de pintar com esse lápis. E o pessoal dizia, insiste que vai dar certo. E aí eu dei uma insistida. E não é que deu? Foi, sabe? E não é que deu? E consegui. Vivi com a memória. Ana, o Prime é bem baratinho. Aí você pode assistir filmes e séries e músicas também. É verdade. Ana, dá pra te assinar o Prime por um mês grátis, menina. Tem link aqui embaixo também, vai ali. Você assina o Prime por um mês grátis, depois você pode cancelar e não paga nada. Depois tu cancela. Vai ali, vai ter Black Friday esse mês. Compra tudo que tu precisa. Se tu não quiser mais seguir no Prime, cancela. É, exato. E as mini Mansur. Beleza, comprei pelo link. Queria saber se eu tinha feito certo. Se você clicou aqui no link, aqui embaixo, ou na lojinha, com certeza fez certo. Oi, Carol, Gabriel e pessoal. Oi. Acho que ela vai assistir na TV. Falou que vai assistir na TV. Acho que você já leu esse comentário. E ela está leitada curtindo uma dor na coluna, tadinha. Ai, mulher. Descansa e relaxa e desestressa. Oh, meu Deus. Melhoras pra ti. Rosana Rubá. Carol, você não sente que o Super Soft te dá uma encerada, não? Minha mão é pesada. Quando eu vejo lá, já está patinando. Dá uma dica pra não encerar. Please. Insiste, fia. Pode, tipo, ir um pouco mais longe, né? Na conto lápis. E tem que ser com a mão um pouquinho mais leve mesmo. Um pouquinho mais leve. Ai, gente. Eu consegui, pelo menos, dar uma... Como é que eu posso dizer? Um realce pra esse galhinho, né? Senão ele ia ficar muito sem gracinha. Agora eu vou começar a pintar algumas folhas, Gabi. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o limão. Peguei três cores aqui, gente. Eu tô com o papel craft aqui do lado pra eu dar uma testada. Ah, o verde pega bem. E se eu passar o branco por baixo, como é que vai ficar? A Clarice Danilo falou que ela está colando craft com carandache também. É? E tá ficando bom? Eu creio que sim. Marcelo Vicalvo está por aqui. Romaz, boa noite, gente. Chegando pós-trabalho. Está lindo demais nesse papel. Tá ficando legal, né? Concordo. Acho que eu vou pintar essas aqui de verdinha, gente. Tá escarraca. A live da manhã eu acompanhava fazendo o almoço. Era bem legal. Mas às vezes eu ficava mesmo... Era com vontade de te colar ele junto. Ficava com vontade, é? Foi o problema que eu não posso participar, né, pessoal? Ficava tão triste. Aqui. Deixa eu ver que eu rechegando por aqui. A Liliana falou que apaixonada nesses lápis. Depois que a gente pega o jeito, vai, né? A Léa Mídio falou que entendeu tudinho. Mari Meira, boa noite. Hoje eu recebi o PDF do catálogo 20, 21 da 3. Cada coisa linda que dá vontade de comprar tudo. Opa. Ai, menina. Eu queria ver esse catálogo. Manda pra nós, Mari. Ai, não sei se manda, não. Eu também vou querer tudo. Ai, que horror. Vanessa Rodegueira tá por aqui. Gabriel! Nossa, que bom que ela tá aqui, gente. Legal. Depois vejo o desenho do meu filho. Marquei você no outubro rosa. Vai lá, Gabi. Com certeza. Liliana Priscila, mas tenho que ir lá olhar os dois. Ah, a patrícula tá lá com o marido dela. Por isso que a Liliana tá tranquila hoje. Ah, entendi. Vivi em Camimura, eu lembro, Carol. Era um perfume da Clara Marcova. Isso. Exatamente. Cristina Bafedashi, boa noite. Adorando essas abobrinhas divertidas. Tu viu, mãe? Tudo sorrindo. Que legal. Linda, né? Uma bocona bem aberta. Berna Maria tá por aqui também. Daniela Fernandes. Gostei com o branco embaixo, gente. Vou fazer umas três folhinhas aqui. Clarice e Daniela tá falando que tá ficando muito bom lá o dela também. Com o carandache. Marceira de Cal que tá pintando junto. Romazzo também tá elogiando o catálogo da atriz. Dani Branco e Gabriel. Tu tomou um cafezinho agora há pouco, né? Tá agitado, né? Não posso negar. Pior que tomou... Não, o pior... Eu ainda vou falar pro pessoal porque não fez. Eu vou contar no mesmo. Ele não só fez o café... Saiu... Eu vi, tu saiu da reunião. Porque tu saiu com o negócio no ouvido aqui falando... Aham, aham, aham. Foi lá, fez o cafezinho e ainda fez pão de queijo que eu vi. Não vou negar. Ah, gente. De vez em quando na reunião a gente vai lá só escutando assim. Fala, 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 fala aí que eu já volto. E a gente vai escutando lá no cozinha, faz o café e volta. Eu vi. Melhor coisa que existe no mundo, gente. O fone sentiu. O fone sentiu. Sabia que tu esfumaçou toda a casa. Eu tive que abrir a janela. Como assim? Ficou tudo esfumaçado aqui dentro de casa. Eu não sei que tu fez esses pões de queijo não, Gabriel. Não fui eu? Não, Gabriel. Não. Não fui eu. Não queimou não. Eu já tava uma fumaça. Não é na Nina, não. Sila Cruz, você acabei de chegar. Boa noite. De que livro é esse? Sila Cruz. Esse é um desenho free. Um desenho gratuito dela. Disponibilizado da Tatiana Bogema. Isso. Para comemorar os seus 2 mil inscritos lá no canal dela. No Facebook. No Facebook. No Facebook dela. Grupo dela no Facebook, né? Isso, exatamente. Ótimo. É a mesma ilustradora do Nice Little Town, da coleção, né? E se você quiser fazer um download, tem lá no Facebook. da Tatiana. Ou tem aqui na comunidade também, Sila Cruz. Só baixar e vem pintar com a gente. Luciana Sinquete. Boa noite. Casal tá colorido junto. Janaína Valencia. Não sei por quê. Mas não conseguiu. Não conseguiu me acertar com o Super Soft ainda. É um pouquinho mais macio que o Super Soft Lápis Normais, eu acho, né? É, ele é bem maciozinho. Então, acho que tem que dar um pouquinho de paciência. Tem que dar uma insistida. Dar uma insistida que vai. A Dani Branco tá falando que adora me ver cafeinado. Uhul! Ai, gente. Vocês não sabem o que eu passo aqui, né? Yasmin e Mansur. Carol, você conhece os lápis da Compacto Profissional? Que vem numa lata? Então, eu conheço de ver na internet. Mas eu nunca... Nunca comprou, né? Nunca comprei. Não, nunca comprei. Nunca... A gente, peguei um verde escuro aqui pra ver. Se melhora. A Ana Souza tá falando que comer é tudo de bom, né, Gabriel? Mas é, olha... Eu que o diga, né? Luciane se enquete. Comprei papel no metrô. Cortando no alto meio a quatro. Deu certo? Ah, ela comprou no metro. No metrô? É que corrigiu aqui pro metrô, ó. No metrô. Comprei papel no metrô. Agora descobri que é metro. Agora que eu entendi. Ah, tá que nem aquela menina que disse... Ela tava falando que este personagem aqui lembra o corvo do He-Man. Mas não saiu o He-Man. Mas era o He-Man. Era o He-Man. Quem é o He-Man? Jesus. Aí ela me chamou no direct e disse assim... Carol... Ela me botou um print do He-Man. Carol, isso aqui o He-Man tu não conhece não, mulher? Eu disse assim... O He-Man. Eu conheço. Mas lá no chat... O He-Man, não. Saiu outro nome. A gente dava risada. Vanessa Medeiros. Essa semana eu ri muito. Às vezes eu boto as lives pra rolar enquanto faço alguma coisa. E quando a Carol ou o Gabriel falam o meu nome, lendo comentários, e eu levo um susto. Mas eu assisti um bom. Imagina ela escutando... Ô, Vanessa! Quem que falou? Não, ela fica escutando lá as lives. E aí quando a gente fala o nome dela, ela dá um susto. Mas e quem é que tá falando isso? Vanessa Medeiros. Ah, tá. Renata Perner dizendo... Carol, você está espertinha hoje, hein? Aham. Viva Camimura, Gabi, eu faço isso às vezes. Quando o aluno tá assistindo vídeo, eu vou lá na cozinha e pego uma água, uma comidinha. Pois é. Vai falando aí. Pior que o fone sem fio, esses... A gente conecta a reunião no celular e a gente caminha pela casa inteira. Mas ia até jogar bolinha pra luna, hein? Joga. É, eu vi mesmo que tu jogou bolinha pra luna hoje. Eu só aqui no meu computadorzinho escutando toda a movimentação ali do lado. Aline Silva. Carol, o que eu gostaria desse desenho, que mesmo sendo de Halloween, é muito fofo, gostoso e colorido e muito lindo. É fofinho, gente. Gente, coloquei um fundo branco ali, eu não sei como é que tá ficando pra vocês aqui, mas eu tô gostando do destaque, sabe? Eu também. Rosana Rubacchi, eu estou assistindo na TV. Que unha é essa? Arrasou! Ai, mulher, não fala na minha unha não, que amanhã é dia de fazer. A minha... Deixa eu limpar isso aqui, ó. A minha cutícula já tá por fazer. Mas até que tá ajeitada, né, filha? Porque essa semana eu peguei bastante em produto de limpeza. E eu esqueci de botar a luva, que normalmente eu boto a luva pra... Olha só a Rosana Rubacchi. Eu estou assistindo na TV já li esse aqui. Romaza aqui. Essa é importante, Virinha. Esse comentário eu preciso falar. Ai, ai, ai. Lá vem a luba. Hoje o café da tarde foi com cueca virada, meu Deus do céu. É muito bom. Meu Deus do céu. Não, agora eu tive um treco. Preciso. Preciso. É muito bom. É um bocadinho lá. Nossa, gente, eu sou viciado nesse negócio. Não, mas eu acho que aqui também tem. Tem, mas é outro nome. Não chega muito de caca virada aqui. Como será que é aqui, hein? É um nome francês, italiano. Não sei qual é o nome, mas é diferente. Mas é muito bom esse negócio. Me lembra minha avó. Denise Gomes Machado, quais vezes você está usando... Sim, eu passo o branco primeiro, porque eu estou no craft. Se vocês não estiverem no craft, gente, daí não precisa passar o branco embaixo. Depois eu estou colocando esse verde claro aqui. Passo em tudo, em cima de todo o branquinho. E agora eu estou com o verde escuro. Até acho que eu vou apontar meu verde escuro para fazer os detalhes, tá? Então, no fim, fiquei com três, né? O branco e dois verdes. Ó, o Carlos Augusto Alves da Silva está perguntando. O que é a coca virada? É um biscoitinho maravilhoso. Um biscoitinho todo retorcido. Crustule é o nome da coca virada aqui. Hum... E tem o crusto de doce e o salgado, se eu não me engano, também. Mas também tem o salgadinho molhadinho no açúcar. Tem também. Marcelo Vicalvi. O orelha de gato. Meu Deus do céu, é bom demais. E tem também o orelha de macaco, gente, que é maravilhoso também. Meu Deus do céu, quem sabe quem fazer tudo isso? A mãe da dona Shirley Pilecaba. Meu Jesus amado. Dani Branco. E eu imaginando o que levou colocar o nome de cueca virada em um biscoitinho. Eu não tento imaginar de mim. Isso aí a gente passa reto. Eu vou fazer essa folha aqui, gente. Yasmin e Mansur estão falando que lá em Minas se chama sonho. Yasmin, eu acho que não sei se é mesmo. Não, é bem sonho, não. Não é bem sonho. O sonho é aquele recheado com doce de vente, né? Com creme. Com creme, isso. Viviane Camimura. Eu amo cueca virada. Sempre faço. Sou de São Paulo e chamo assim mesmo. Não dá pra fazer salgadinho, mas também gosto do doce. É verdade. É, eu gosto do doce também. Inclusive, se fizer esse cueca virada com a massa de pão. Ai, vamos parar de falar. Comida que... Ô, meu Deus. Tá me dando fome. Vocês têm sempre que falar de comida quando tá na live. Vocês acham que minha zumbriga não fica atacada, não, hein? Afemaria. Ó, a Marcela de Cofre tá falando. Dani Branco. É porque ele é torcidinho. Ah, é verdade aquela cueca antiga? Não sei como é que era a cueca antiga. Que não é boxe. Aquelas outras? Eu não tenho. Quando eu torço assim, fica... Não acredito. Não é possível, Gabriel. Eu não queria ter escutado isso. É, é a Marcela que falou aqui, ó. Ah, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que mesmo assim. Ai, ai, ai. Chorei, meu Deus. A Marcela falou. Aí parece o Mecóquio virado novamente. Tô te falando. A Marcela falou. Eu só leio comentários, gente. Ai, que horror. Ai, minha banda passei mal. Ai, meu Deus. Nunca mais eu vou ver o escotinho do mesmo jeito. Ai, que horror. Ai, que horror. Ai, que horror. Ai, ai, ai. Que calorão que me deu agora. A Renata Bernardino tá falando. Aqui eu acho que é bolinho de chuva. Bolinho de chuva, Renata Bernardino. É a mesma que é a mesma massa da que é virada praticamente quando ela frita. Mas ela tem outro formato. Ai, gente do céu. Que horror. A Valência Vendeira tá falando que lá em Santa Catarina ela chama de cavaquinho. Não, é cavaquinho. Não é suvaquinho. É cavaquinho. Ai, não tô aguentando. Ai, mudou de assunto, Gabriel. Pelo amor de Deus. Marcia e a Bristaria, olá. Voltei. O povo falando de comida. Pois é. Ai, meu Deus. Eu tô com a visão do inferno. Marcia e a Bristaria falou aqui. Olha no Google, Marcia e a Bristaria vê. Ai, minha banda. Pega um negócio pra me abanar, hein. Jesus amado. Que calorão que me deu agora. Ai, ai, ai. Calma aí, gente. Deixa eu me recompor. Só um minutinho. O Diego tá falando aqui. Toda vez que eu entro nessa live me dá fome. Não sei porquê. Ah, Yasmini falou que lá a avó dela não faz recheado. Ai, gente. Tô chorando aqui. Ai, senhor amado. Ai, ai, ai. Rosana Kuback. Gente, meu filho veio passar pra sala ver a live porque ela ganha TV. Dá um oi pra ele, Gabriel. É o Enzo. Tudo bom, Enzo? Oi, Enzo. Tudo bom? Pega um lápis de cor da tua mãe aí. Um livrinho dela e vem desenhar com a gente. Isso. Vem pintar com a gente. A Ana Souza falando que a mãe dela faz com a massa de pão. É uma delícia. Exatamente, Ana Souza. Só bebe a Avila. Gente, vou até comer. Me deu fome. Vou pegar um laranjinho aqui. A Erika está falando que vai fazer brigadeiro. Ai, a Luna Maria apagou uma luz ali. Foi a Ágatha Maria. Gente, eu nunca tinha feito essa associação na minha vida. Tô com... Tô com... Passei o branco, né? Agora eu tô com ocre alaranjado. Já passei em tudinho aqui o ocre alaranjado. Agora eu vou começar a escurecer. Você repetiu o nome do amarelo. Então, eu acabei de falar. Esse é o ocre alaranjado? Gabriel, tu tá... É que é o amarelo, não é o ocre alaranjado? Tatiana Colorino tá por aqui. Boa noite. Descobri o que é orelha virada aqui na Bahia. Será que é a mesma coisa? Fernando Azul. Gente, eu sempre achei que fosse pelo formato da Cueca Torcida mesmo. Aí. Eu nunca pensei que fosse isso. Eu nunca imaginei isso. Ai, meu Deus. Que coisa horrorosa. Vou pegar um marrom agora aqui, gente. Um marrom. Ai, gente. Do céu. Gabri, preciso que tu acenda aquela luz ali, por favor. Tá. O trabalho tá me chamando de novo. Talvez eu tenha que sair. Ai, gente do céu. Vou procurar orelha de gato. Pessoal rindo. Ainda acho da cueca virada. Marcelo Vicalvi, sua criatividade. A Luciana tá rindo de mim ainda. Ai, gente. Passei mal. Quando o Gabriel disse que é só pensar na cueca que não é boxe. Aquela cueca mais antiga. Ai, que engraçado. Ai, sério, da S.L. Que pena. Não vai receber. Comprou, mas não vai receber porque foi extraviado. Nossa, que chato. Nossa, não acredito. Ai, Desi. Nossa, o problema é que, tipo, lá tava com preço bom, né? Muitas pessoas compraram por causa do preço. Ai, gente do céu. Olha, Rosana Rubá. Gabriel, meu marido me mandou assistir lá as lives e caminhando na esteira. Porque já tô com um pote de biscoito no qual eu comendo. Um vermelho escuro aqui, gente. Carina até chegou por aqui. Cheguei na hora do riso por causa da cueca. Arlene D'Eso. Tô na moita, fazendo o Mundo das Flores. Isso está sendo uma página por noite. Espero terminar o livro. Nossa, que rápida. Adorei essa dedicação. Patricia Schwartz. Aqui no Sul, a história da cueca virada é do amante que tinha que sair correndo do quarto quando o marido chegava e a esposa, para despistar, sempre levava. Levava o quê? Levava o quê? Ou lavava, acho que é. Mas, gente, cueca virada é muito legal. Conta essa história direito. A Patricia Schwartz. Aqui no Sul. A história da cueca virada é do amante que tinha que sair correndo do quarto quando o marido chegava. Não sei assim, cueca. E a esposa, para despistar, sempre levava. Tá, gente. Ficou meio parecido com a abóbora, né? Tudo bem. A gente pode até botar mais marrom aqui, se for o caso. Não é me cheio. A melhor coisa da vida é rir. Ainda mais desse ano. Eu também acho. É, né? Por isso que a gente faz live, gente. Que é para fugir um pouco do nosso dia a dia já tão conturbado, né? Juliana Mariano. Olá, boa noite. Consegui chegar. Parei trabalhar agora. Ora, eu também que farei trabalhar agora e talvez eu venha voltar ainda. Mas faz parte da vida. Vou fazer mais um aqui, gente. Ana Souza, Carol, eu estou olhando essas abóboras e está parecendo emojis, né? É mesmo, né? Falei isso aí correndo. Está engraçadinho. Aqui eu tenho que arrumar o olho dessa aqui ainda. Ordoenia Lima. Que lindo. Eu tenho esses lápis. São ótimos. Olha como fica legal o branco aqui em cima. É fantástico. Parece uma tinta. Já falei isso? Já, várias vezes. Isabel Gondal está chegando agora. Boa noite a todos. Quais lápis a Carol está usando? Estou usando o Super Soft. Super Soft da Faber Castel. 50 cores. Miriam Rod está por aqui também. Agora eu vou passar. Amarelo alaranjado. Não. Ocre alaranjado em cima de tudinho. Quem não estiver no craft já entra direto com esse, né, gente? Não precisa do branco ali embaixo. Ah. A Patricia Schwartz está falando que a esposa levava um pãozinho para o marido com o mesmo formato. Para que ele não percebesse a cor da amante. Entendeu? Mas essa cueca ficava ruim, meu Deus do céu. Não pergunte esse tipo de coisa, Carolina. Ai, que mal. Estou passando mal. Ai, meu Deus. Que noite. Essa história só piora, Gabriel. Que horror. Ai, Jesus amado. Pronto. Passei um amarelinho em cima de tudo. Agora eu vou com o laranja. Raena, você está falando que tomara na Black Friday. Tem o Super Soft de 50 na promoção de novo. Verdade. Verdade, verdadeira. É verdade. E as Minha Mansur. Estou gostando muito desse cheiro ao vivo. Vocês estão ainda mais engraçados. É. Tu viu, filha? Não vocês que estão com essas histórias. Eu estava na minha pintando uma folhinha aqui. Vocês nem têm nada a ver com isso, não. Vocês que... Que aí chamaram o riso. A Débora está falando que se diverte aqui. Lê, Mídio. Ai, preciso. De qualquer virada. Minha sogra faz o melhor no mundo. É muito bom esse negócio. Ai, gente, que engraçado. Agora eu vou passar o vermelho escuro. Karina, até daqui a pouco tem que pôr o Gabriel a colorir. E a Carol vai ler os comentários. Então, eu faço isso no domingo, filha. No domingo é pra eu ficar colorindo. Eu fico só de conversar. Eu adoro ficar aqui só papeando. Eu também gosto de ficar papeando. No domingo eu tô papeando. Ai, gente do céu. Me deu um troço agora com esse negócio da cueca virada. Leila, ó. Esse garozinho vai passar mal de tanto rir. Já tô passando mal aqui. Luciana, sim. Quem é a tia? Eu acho que eu nunca tive... Gente, confirma aí pra mim. Mas eu acho que eu nunca parei uma live pra fazer xixi. Porque eu tava me matando de rir. Mas eu já tô louca pra vontade de rir. Falando isso, a Dani Branco falou que vai sair correndo pra isso. Eu nunca pedi licença pra ir lá no banheiro. Mas eu já, já vou ter que fazer isso. Se você seguir com essa função da cueca virada aí. Gente, que eu tô aqui me apertando. A Luciana se enquete imaginou que era porque o Ricardão saia correndo com a cueca dos avessos. Eliane Lima chegando por aqui. Asmini Mansur tá de olho na Black Friday já. É, pessoal da Black Friday, né? Se for comprar na Amazon, não se esqueçam de nos ajudar passando pelos nossos links. Vai um clique no linkzinho aqui de baixo? No linkzinho? Não precisa ser material de colorir. Não, gente. Vocês podem comprar, sei lá, quer comprar um perfume. Pode passar por aqui. Só em passar por aqui já nos ajuda. Voltei, né, com o amarelo só pra homogenizar as cores. Agora eu vou com o marrom. Boa. Ai, gente do céu. Vocês não prestam, não. Vocês não prestam, não, minha gente. Michelle Alexandria. Meninas, eu preciso de uma Black Friday. Quero comprar um monte de coisas. Preciso, preciso, preciso. Então, mês que vem. Folhas, lápis, caretinhas e muito mais. Ela disse isso? Ai, gente. Lira, saí da live rapidinho. Qual é a marca do lápis que você tá usando, Carol? Tô usando super soft. Super soft da Faber Castel. Super soft da Faber Castel. A Patrícia Schwartz tá falando que não foi a culpa dela. Essa é a história do livro da Coca-Virada, tá? Só pra te avisar. Não sei quem começou. Não sei que eu me matei de rir. A Yasmin falou que vai até comprar TV pelo link da Amazon aqui. Boa, Yasmin. Ah, que legal. Francine Mendes. Boa noite, Carol, Gabriel e todo mundo. Eu adoro lápis super soft. O desenho está lindo. Tá mesmo? O super soft tá com um bom preço? Perguntou o Jays. Ele estava com um bom preço no Prime Day. No Prime Day. E agora vamos ver se ele volta também lá no Black Friday, né? Espero, né? A Dani Branco tá falando que lá no bairro dela chama a Crustor essa cueca aí. Chama o quê? Crustuli. Essa cueca aí. É mais chique, não é não, Gabriel? É não, é cueca virada. É um nome chique. Não, cueca virada não é nome chique, não. O Ordoine ali. Mas Carol, sou professora no estado do Pará e neste período de pandemia estou com um curso de pintura de IAD para os meus alunos. Que legal. Ai, que show. O que é que tu ensina? Seus coloristas são inspiração no meu curso. Ai, que show, menina. Que legal, Adoine. Me chamo no direct que a gente troca umas figurinhas. Claro. Leila Ossi, hoje eu comprei. Fui na live para entrar na sua lojinha. Acho que deu certo. Deu sim. Se você clicou ali, deu certo. Deu certo. O de 50 cores agora está 94, 60 na Amazon. Passei um verdinho só para dar um tchitiretchiti aqui. Eu acho que na Amazon ele estava 64 no Prime Day, né? Uma coisa assim. E agora está 94, 60. Falou a Rayana aqui. Eu não me lembro, Gabi. Érica Rodrigues chegando por aqui agora. Com a Maza, bai, eu estou só pela Black Siding. Tomara que tenha promoção dos livros, se Deus quiser. Tomara mesmo, viu? Tomara. Bibi Santo, do que você estava rindo na cueca? O que eu estava rindo? Eu não vi. Ah, porque eu... Ah! Porque o Gabriel, eu falei... Por que será que se chama cueca virada? Eu falei assim, né? Eu acho que foi isso. E o Gabriel disse... É porque lembra aquelas cuecas de antigamente. Já me lembrou aquelas cuequinhas zorbas, assim. Quando fica virada. Aí me veio a imagem na cabeça. E me deu um ataque de riso. É bobagem, mas me deu um ataque de riso, Fia. A Leine Dias está falando aqui. Será que na Black Friday do Amazon terá que ser o Prime também? Não sei. Não, não precisa ser o Prime, mas é que o Prime... A gente tem uma emoção só para o Prime, né? Que o pessoal faz também. E o Prime também nos dá direito a frete. Frete grátis. Exato. A Liria falou que tem um super soft de 24 cores, sentindo falta demais sons de rosa e variações de roxo. Aqui tem bastante, né? É, até que tem. Eu gosto da cartela de cores desse lápis aqui. A Liria Dias falou que já fez uma super mega grande lista para o Black Friday. Eita, gente. Se for na Amazon, não se esqueçam da gente, hein? Ana Sousa, gente mudando de assunto. Que calor é esse, hein? Deus me defenda. Deus nos defenderá. Eu vou treinar a lista para fora de casa, quando eu chegar a ligar. A gente está no ar aqui hoje, porque, pelo amor de Deus. Ai, gente, do céu, ri demais. Rui demais. O vermelhinho, agora. Pessoal, dá uma olhadinha aí, se vocês deixaram um like aqui para a gente. Gabi, vamos chacoalhar a moita, hein? Vamos. Pergunta para o pessoal da moita aí, se eles já comeram cueca virada. O pessoal da moita, quem é que já comeu cueca virada? Conta para nós. Se você fala, eu já comi. Eu já comi, nossa, e sou o nosso senhor. É bom. Me ajude, meu amado. E aí, o pessoal da moita sempre nos ajuda com os likes. Deixa eu ver como é que a gente está de like aqui. 108. Não. 180, nós estamos em 180 pessoas assistindo. Que legal. Sim. Está faltando o like, gente. Aumenta aí, pessoalzinho, favorzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Já aumentou um pouquinho. Aumenta aqui para vocês, não custa nada. Aí, ó, Gabi. Samir já comeu cueca virada, tá na moita. Érica H. Ama cueca virada, também tá na moita. A Luciana Ratanaca também. Fabi Biávila já comeu. Luiz e Mela adora cueca virada. Samir Castro, eu já. Nossa, não tenho vontade de comer. Não tenho vontade, mas nunca comi. Na moita, pintando Romantic Country. Débora, nada de cueca virada, só orelha de gato. Orelha de gato, como será? Simone Galego, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Simone Galego, cueca virada é bom com caldinha de açúcar. Exatamente. Com açúcar e canela, então. Nu. Como fala lá em Minas Gerais. Nu. Rainha Souza, está na moitinha. Nunca vi esse biscoito. Estou lendo. Natal Aprendiz, adoro cueca virada. Natal Aprendiz, adoei esses lápis. Deixei na minha bolsa. Para quando eu estiver por aí. Usar no meus livros simples. Os caras nem pensaram. Deve ter que ter paciência. A Carol no início não gostou muito, não. Também no início não gostei, não. Depois ela foi se adaptando e gostou. Roberta Arantes, ela conhece, mas nunca comeu. Marcia Prestani. Não entendi. Marlene Derrico, boa noite. Já comi, adoro. Luciane Sinket, nunca tinha ouvido falar. Marília Mesquita, está na moita. Fazendo o portfólio do crocodilo. Penando horrores. Não conheço o quarta virada. E boiando na conversa. É um biscoitinho que a gente está comentando. Mãozinha de finalidade. Já dei like até com a contalheia. Eita, obrigada. Carina, pega a Gabriel lá no Rio Grande do Sul. Aquele pão doce com creme chama Chinec também. Aqui, onde estou morando, agora não tem. Aquele pão doce com creme, dentro lá no Sul, chama Sonho. Ou é Cuca. Não, Sonho. O creme dentro chama. Dentro chama Sonho. Quando tem o açucarzinho por cima, é Cuca. Essas alemãs aí, eu acho meio tradicional o nome. E tem alguns outros nomes aqui, tipo pão doce, assim. Por creme por cima, que não é pão doce mesmo. Simônia S.T.R. Toda noite está aqui em casa, sempre tem no freezer para comer a qualquer hora. Bá, mulher. O quê? Será que é Cuca virada? Ah, não acredito. Nem eu. Nossa, o nosso freezer é pobrinho, hein? Nosso freezer tem. Preciso. Só tem uma carninha de congelada em gelo. Carne, gelo e pizza. Matheus Bonino, como é Cuca virada? É um pãozinho frito, torcidinho assim lá do Rio Grande do Sul. E tem no Brasil inteiro com outros nomes. Gente, não sei se eu sigo, porque já deu nove horas aí, né? Nossa, o tempo não vem daqui a pouco. É, vou fazer mais uma folhinha então aqui, enquanto a gente vai se despedindo, Gabi. No fim, a gente ficou de treino, elei de papo. E eu já sou lenta para pintar, me atrasei todinha. Lê Emílio, nossa gente, eu preciso de Cuca virada, da minha sogra melhor. Claro, eu preciso de Cuca virada, que a minha avó faz, fazia. É. Minha avó, gente, meu Deus do céu. A mãe da dona Sheila, que é cara e meu Jesus amado. Ela mandava muito bem na cozinha, né? Mas tu tá louco. Sempre que a gente ia lá, tinha coisa boa para comer. E a dona Sheila aprendeu tudo com ela. Só falei, se a Tia 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 estiver por aqui me escutando, Tia Tia, lembra de mim. Não, e um dia que a gente foi lá em Camboriú, na casa da Tia Sheila... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que ela também tem a síndrome do batalhão? Tem. E agora eu tô pensando aqui. Ela adora cozinhar. Porque, meu Deus, era muita comida aqui um dia. Ela adora cozinhar. Nossa Senhora. Só faz coisa boa. Era só nós três e um monte de coisa. Hum, a Tiziana de Lima falou que é uma delícia. Ela adora. Sabe fazer. Que legal. Ai, será que é fácil, gente? Fiquei com vontade. Será que é fácil de fazer em casa? É. Fernando Gazui é uma mistura de pastel e bolinho de chuva. Muito bom. Isso aí. CBF 333. Não faço ideia do que seja com a cavilhada, mas agora fiquei curiosa. CBF, procura aí que você vai gostar. É, procura. É bem gostosinho. O nome é engraçado, mas é bem gostoso. Debbie Cardi. Ai, cara, eu tô tentando adaptar. Mas tá um pão com o negócio. Vai, fia. Força. E gosto de coca-avirada. Sem canela. Eu tenho gente que não gosta de canela. Eu também não sou muito chegada canela, não. A Orduena falou que ela chamou lá no direct também. Pra você falar das aulas lá no EAD. Dela que ela dá pra comunidade. Ah, tá bom. Eu tenho live agora no clubinho. Aí depois da live eu... Sim. Eu converto contigo lá, tá bom? Márcia Ferreira, por favor, me mostra de pertinho os ocre dos galhos. Dos galhos. Depois você mostra. Mostra o quê dos galhos? O ocre dos galhos. Você arrepintou. Ah, sim. Mostra o sim. Só vou tornar essa folhinha. Ah, a chineca é um tipo de pão enrolado, tipo rocambole e creme em cima. Não, Farina, não sei. Nunca vi, não. Cíntia Sayuri, eu não gosto de cocavirada. Sonho, bolinho, chuva, nem churros e churros. É uma... Nossa, churros e churros é muito bom. Eu sou apaixonado. Natália Prantos falou, sabe o que é? Chineque? Eu não sei. Natália Gomes Machado, tô na moita pintando com você. Já comi cocavirada, uma delícia. Imaginei como você, cara. Eu rei muito junto contigo. Menina, eu nunca associei um nome assim. Não, eu achei que era um nome como, tipo, Maria Mole. Maria Mole não vem nada na minha cabeça, a não ser o doce, entendeu? Entendi. Tipo, o quê? Ai, sei lá, tantos nomes assim que eu nunca associei com uma coisa em específico. Agora, quando tu desenhou aí pra mim, que veio uma imagem na minha cabeça, me deu um ataque. Tipo, língua de sogra também, sabe? Eu associo direto com o doce, assim. Gente, também não é fome. Aquele chocolatinho, língua de gato da Copenhague. Também, eu não fico pensando numa língua do gato, sabe? Eu já associo logo com aquele produto final ali, entendeu? Sim. Não sei explicar. Se bem que parece 50ml mesmo, que é bem fininho e comprido, assim. Não sei explicar, mas agora que tu desenhou, ai, me deu um ataque de riso. Eu nunca tinha pensado. Karina T, nossa senhora, tô ficando com fome. A de Amoruri não gosta de ar que é frito. Eu, menina, não posso negar. Rosana Rubac, meu marido chegou por aqui. Manda um oi pro Diego, pra ele não brigar comigo. Tô assistindo live na TV. Manda um oi pro Diego. Oi, Diego, tudo bom? Oi, Diego, tudo bom, meu cara? Senta aí com a Rosana e assiste a live com a gente. Isso, vem rir um pouco com a gente. Cara Palmeiro, boa noite. Ai, que bom o Carlinha aqui. Quanto tempo, Carlinha. Que bom que você tá por aqui. Vou fazer um pedacinho aqui do galho, né, pra quem perdeu o início. A Marcela perguntou uma coisa aqui, importante. E o pirulim? Pirulim, pirulim, pirulim. Alguém ligou pra mim. Eu também não associo com nada, não, gente. Não, eu não associo com nada, mas deu saudade. Ah, deu saudade. Principalmente a musiquinha. Bibi Santos fala que ama churros, muito bom. Eu também. Luciana, assim, cueca virada é doce masculino. Calcinha rasgada é doce feminino. Tem calcinha rasgada. Segundo ela, sim. Ai, meu Deus, do céu. Ai, que feio. Ai, gente, do céu, vocês me matam. Agora eu vou pegar o ocre queimado, tá? E eu passei o branco porque eu tô nesse papel craft. Se vocês estão no papelzinho branco já, não precisa, né? Então eu passo aqui, ó, o ocre aqui em cima desse branquinho, o ocre queimado. Porque se eu passasse direto no papel, não ia ter graça, olha só. Tá vendo? Por isso que eu passei esse branquinho aqui embaixo. Mari Miura. Melhor não associar o pirulhinho nada não, tá? Comentário da Mari Miura. Ai, gente, vocês não prestam não, pessoal. Gente, o que que é isso? Tá mal, sério. Caindo na pia, tem aquele pé de moleque também, né? Que dizem que não é... Tem pé de moleque, agora eu tô pensando numa outra, num outro docinho também. Ah, eu não sei se tem aqui. Tem, tem aqui. Teta de negra. Que é bem gostoso também. Tem. A criança tá falando que não é... Que vem de pé de moleque, não é pé de moleque. É pé de moleque, entendeu? De pé de moleque. De pé de moleque. Não é pé de moleque. Não, mas eu acho que é... Eu sei. Ela tá falando que dizem que... Cláudia Rio, boa noite. Casalino, boa noite. Claudinha. Debbie Cadbis. Agora que falaram, só vou dizer mesmo. Eu amo bolinho de chuva. Meu doce favorito. Meu Deus do céu. Bolinho de chuva na minha infância. Eu comia todo final de semana. Até a massa crua do bolinho é boa. Cara Palmeiro falou que adora a língua de gato. Bem sequinho. Miriam e banhe. Já comi muito. Adoro. Ana Cadeirão chegou por aqui também. Marcela de Calvi deveria associar com a república dominicana e com a música do Gabriel. Pirulim, pirulim, pirulim. Alguém ligou pra mim. Ai Gabriel, você dá onde que tu tira essas coisas? Pelo amor de Deus. Gente, se vocês soubessem o tanto de hits, de jingles que o Gabriel tem, vocês não tem umas que não dá nem pra cantar. Eu tô falando que é bem fácil fazer o cueca virado. Pois é. Eu sei fazer. Você tem que fazer uma receita de pão e fritar. Inclusive, eu já fiz muito na minha infância e adolescência. Que eu ajudava minha avó na cozinha. Aí que eu aprendi a gostar de cozinhar. Dani Branco, meu Deus, agora tem calcinha. Pois é, mulher. Dá onde que é calcinha rasgada, gente? Vem aí, calcinha rasgada. Não, existe mesmo calcinha rasgada, não. Existe mesmo. Luísa Lúcia por aqui. Fabiana Lucarino. Fala em fome. Acabei de comer um lanche bem e um bombom de morango. Luciana esquece que tem joelho de moça também. Joelho de moça. Tem um chocolate chamado Trento, que é um pirulim coberto com chocolate. Toda vez que eu compro, eu lembro de vocês. Ah, é verdade. O quê? Tem um chocolate chamado Trento, que é dois tubinhos, assim. Tento? Não é talento? Não, tem o Trento também. É outro. A Aline falou que o pé de moça é cremoso e muito bom também. Tem o bicho de pé também. Tem o doce dinda, olho de sogra. Tem muito. Olho de sogra, linda de sogra. Luísa Luz falou que adora esse tetra de negra. É, é bem gostoso. É tipo um marshmallow com chocolate por fora. Uma delícia. Pé de noiva. Olha aí, pessoal, como tá ficando, gente. Tá ficando fantástico. Elza Canedo, vamos todos engordar só de ler o nome de doce. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Pessoal, então tá ficando assim esse colorido da Tatiana Bogema. Quem quiser pode baixar e vir aqui colorir com a gente. Tá bom? Se você quiser imprimir mesmo na folhinha branca, não tem problema. Eu que quis no craft, só pra testar uma coisa diferente, tá bom? É difícil de fazer degradê nesse papel. Não achei, Karina. Achei bem gostosinho de trabalhar. Parece que vai rápido, sabe? Com lápis macio, tô usando bastante, né? Então pode ser que ajudou. Tô gostando. Tô gostando bastante. Gente, dêem uma olhadinha nos likes, né? Se vocês deixaram um likezinho aqui pra gente. Porque pra gente ajuda muitíssimo. Mais do que vocês imaginam, tá bom? Muito obrigada pela comp... Ah, pessoal, deu um like sim, ó, Gabi. Já temos mais de 200 likes aqui. Muito obrigado, pessoal. Gente, pessoal do gravado, deixa aqui um comentário pra mim. Que eu sempre vou ali, dou um coraçãozinho, né? Eu fico cuidando também quem tá nos assistindo no gravado, tá? Amanhã a gente volta com a quinta-feira do... Do quê? A gente tinha já pensado em fazer alguma coisa. Ah, a gente ia fazer um teste com papel craft, lembra? Com vários lápis, exatamente. E várias marcas de lápis pra ver o que que pega. Desafio do papel craft. Isso, é. Amanhã a gente volta com o papel craft. Isso aí. Várias marcas, assim, a gente vai testar. Isso, isso. Né? Beleza. Eita, vou ter que botar todos os lápis aqui pra gente dar umas testadas. Eita, vou ter que botar um... É. Mais marco do lado. Então, é. A gente já tinha pensado nisso, né, gente? Que bom que a gente vai conversando durante a semana e a gente tem essa quinta-feira pra fazer alguma coisa que a gente esteja com vontade. É a segunda na Sousa, a quinta misteriosa. A quinta misteriosa. Ótimo. E aí, sexta-feira... Gente, que dia que o Halloween é pra eu ver? E pra mim que dia que o Halloween é? Dia Halloween é dia trinta. E um, mas que dia que quer na semana, meu filho? Porque se for sexta-feira agora, eu vou ter que... Vai ter que terminar isso aí, vai. Depois que fechar trinta e um... É no sábado, meu amor da minha vida. Quem sabe a gente não faz uma live extra no sábado, então. Tu pode continuar na fofoca na sexta-feira também? Mas eu tenho que fazer a fofoca aberta daí pra todo mundo ver. Pô, isso aí continua. Emenda, faz três horas de live na sexta-feira. Afirmaria. Será? Vidinha... Será que o pessoal... Vidinha, o final, você decide. Afinal, eu ainda paro pra prestar atenção no que tu vai falar. Não, de repente a gente podia fazer uma live só. Vidinha, hoje é aniversário da Carla Palmeiro. Ai, que legal. Parabéns, Carinha. Felicidades, Carinha. Muitos lápis de cor pra ti, livros de colorir, que coisa boa. Aquela já passou da meia-noite, já foi no 29 de outubro. Que legal, Carinha, parabéns. Olha, a Marcele tá sentando aqui três horas de live. Jesus amado. Faz igual a WebTV, janta na live. Ah, eles fazem isso com o clubinho, eu acho, né? Ah, é? Eu acho que sim. Eita, eu tô papiando lá a janta. É, gente, acho que eu vou ter que fazer uma fofoca aberta e entrar até acabar isso aqui. Porque virou 31. Vai fazer fundo? Primeiro de novembro eu não pinto mais Halloween. Vai fazer fundo? Vai ter que fazer um mini fundo aqui. É, eu posso passar um compasso e fazer um mini fundo aqui. Vai no fundo, giz pastel. Giz pastel. Ah, é. Ai, não inventa, Gabriel do céu. Não inventa. Vou fazer um mini fundo aqui assim, ó. Danicita, três horas de live. Na quando? No sábado? Na sexta. Na sexta? É, pode ser. A gente só tem que organizar pra começar já com tudo pronto pra emendar. Bora lá. Bora. Eu confio no teu potencial. Meu Deus, eu quero só ver se o povo vai aguentar aqui até o fim. Não aguenta. Será? Não aguenta. Depois, vamos ver quanto tempo a gente vai aguentar aqui. Vamos fazer a curva de pessoas no ar. Eu acho que não aguento. Vai dar uma hora, vão estar tudo saindo fora, enjoado, cansado. Ainda mais que falo que minha voz é pra boi dormir. Vamos dormir meu, então. Eita, vamos tentar só o que vai acontecer. Vamos até terminar sexta-feira, então. Sexta-feira até terminar. Bora. Tá, então, peraí, eu tenho... Hoje é quarta? Já. Meu Deus! É só mais uma live. Outros podem ter na semana que vem. Acho que eu me arrependi de ter falado. Até o Corpus Christi. Não, virou 30, dia 1º de novembro, eu não pinto mais Halloween, eu já vou começar a pensar no Natal. Gente, então é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. Quem estiver comprando pela Amazon, não se esqueça de passar pelos nossos links. Dá uma olhadinha se você tá inscrito aqui no canal. Se você deixou um gostei pra mim, vamos nessa. Pessoal do Clube, esperamos vocês já, já. Um beijo e até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gabriel, o pessoal não vai aguentar a gente não. Três horas é muita coisa. Não, não aguento.